Você já conhece a Sodier? Se não conhece, tem que conhecer. Não é à toa que a Sodier possui mais de 300 lojas, eu falei 300 lojas, no Brasil inteiro. Inspirou a história da proprietária da Sodier, que é a Dona Cleusa, inspirou a novela A Dona do Pedaço na Globo, que fez tanto sucesso. Abriu duas lojas em Orlando. Enfim, a Sodier está se espalhando porque faz um produto maravilhoso. E aqui em Porto Alegre, nós temos Sodier na Otto Niemeyer, ali na Zona Sul, mas a Sodier também entrega por delivery. Então, quem quiser saborear os doces da Sodier, é só pedir por delivery. Quem quiser ir na loja presencial também. E os doces são incríveis. E vocês sabem quais são as tortas do mês? É a Chiffon, que ela é feita toda de mousse de chocolate e também a Olho de Sogra. Imaginem, quem é que gosta daquele docinho que se chama Olho de Sogra? Imaginem uma torta de Olho de Sogra. Maravilhosa, não é? E todas feitas com a qualidade dos produtos da Nestlé. Maravilhosa, não é? E todas feitas com a qualidade dos produtos da Nestlé. Maravilhosa, não é? E todas feitas com a qualidade dos produtos da Nestlé. Maravilha, não é? E todas feitas com a qualidade dos produtos da Nestlé.